Olha que restaurante simpático aqui em Berlim. Estou aqui na Augustusstraße andando em direção em Berlim. Muito lindo. Vou aqui almoçar neste lugar charmosíssimo em Meats. Está começando a espiar, olha o céu, parece que vai chover. Estou aqui no meu primeiro dia, no bairro de Meats, me preparando amanhã para ir ou para Bread and Butterfield, não sei, ou para The Kitchen, o paixão todo. Olha que fofo na porta do restaurante.